Fala galera, bem-vindos ao Flow Games, eu sou o David Jones e hoje vamos falar sobre todos os personagens convidados de Mortal Kombat. São aqueles personagens que não fazem parte da franquia do Mortal Kombat e por algum motivo eles estão aqui. Existe até uma justificativa em cada um dos jogos quando você zerar ele explicando por que aquele boneco tava lá, mas são personagens que vem de outras franquias de filmes ou até jogos desde o Mortal Kombat 9. Mas antes da gente começar, galera, agradecer mais uma vez a Dr. Jones, Empresa aí de bem-estar, de beleza masculina, que vai ajudar você a ficar com como? Com a barba na régua. Utilizando aí The Razor, os produtos pós-barba, tem shampoo de caspa também, tem um monte de coisa e tem uma nova linha, que é a linha Charcoal, que nós temos o cupom que dá o frete grátis. O cupom tá aí na tela, o link tá na descrição, entrem na Dr. Jones e aproveitem os produtos. Bom, começamos aí no Mortal Kombat 9, né, que foi onde começou essa brincadeira e a gente teve alguns personagens convidados nele. O primeiro dele foi o Freddy Krueger, da franquia icônica de filmes de terror. A Netherrealm sempre tentou pegar personagens que fizessem sentido no universo do Mortal Kombat, ser uma coisa bem gore, bem grotesca. E aí eles trouxeram o Freddy Krueger, que em um momento chegou até a ser um personagem importante no competitivo. Em 2012, chegando até o top 8 da própria Evolution, então foi o personagem que fez uma diferença. O que é legal desses personagens convidados e o Freddy Kruegeriano deles é que os golpes deles, os fatalities, são as características das coisas do filme que eles faziam. É uma adaptação que você tem que fazer, que muitos desses personagens não lutam. Na verdade, a grande maioria deles não luta, não cai na porrada. Mas eles adaptam pra uma maneira e fica muito legal a caracterização do Freddy Krueger, ficou excelente. Outro personagem que foi exclusivo para a Playstation 3, porque é um personagem exclusivo de Playstation, foi o Kratos, que é o personagem do God of War. Algumas coisas até foram mudadas nas mecânicas do Mortal Kombat, quando acontecia com ele. Eu jogava com as blades, mas as correntes não saiam da mão dele, ficavam na mão dele. Um personagem extremamente brutal, tinha os seus fatados e até o babá. E você conseguia transformar o Kratos num bebê. Por ele ter sido um exclusivo de consoles, ele não era permitido ser usado em campeonatos. Qualquer campeonato, ele era banido dos campeonatos, era só mais pra galera se divertir mesmo. Também tinha um final, também tinha uma história e ficou muito, muito bem caracterizado dentro do Mortal Kombat 9. E aí no Mortal Kombat 10 a coisa foi além. Não teve personagem exclusivo de plataforma, então estavam todos liberados pra jogar em campeonato. E aí eles trouxeram vários personagens icônicos da indústria de entretenimento de filmes de terror. E um deles foi quem? Jason Voorhees. O Jason era um personagem muito óbvio pra se colocar. Ele com o seu facão, um personagem aterrorizante. Os efeitos sonoros, as músicas, cara, tudo ficou muito, muito bem feito. Era um personagem bruto, tá? Dava muito dano os combos dele. Era um personagem muito legal no Mortal Kombat 10. Outro personagem muito, muito famoso, que foi o Predador, né? Tem várias histórias dele, inclusive tem o Alien contra o Predador. Tem o Alien também no Mortal Kombat, uma loucura. E o Predador vinha com todas as suas habilidades, com toda a sua caracterização. Vocês estão vendo as imagens aí? É uma coisa de maluco ver esses personagens desses filmes dentro do Mortal Kombat. Outro personagem que tá nesse jogo é o Alien, né? Assim, ele é o Xenomorfo, que chama, mas é o Alien do filme Alien, da franquia Alien. Esse aí tem tudo a ver, né? Porque Alien, apesar de, em teoria, não ser exatamente um filme de terror, existem momentos muito aterrorizantes em todos os filmes do Alien. Mas é um personagem que sempre foi aterrorizante. Nojento, sabe? Porque é grotesco. Ele abre a boca, sai outra boca. Nossa, é medonho. E eles trouxeram e botaram muito bem dentro do Mortal Kombat X. Outro personagem pra encerrar os de Mortal Kombat X é o Leatherface. É o personagem do filme do Massacre da Serra Elétrica. Ele fazia máscaras com a pele da cara de outras pessoas. Bagulho completamente dojento, bizarro. Leatherface ficou igualzinho até a Serra Elétrica, bicho. É coisa de maluco. Absurdamente sanguinário. Tem poucos jogos que são tão violentos e tão gore quanto o Mortal Kombat. E eles trazerem esses personagens de filmes de terror pra um jogo de luta, e tendo os fatalities ainda, é coisa de louco. Bom, galera, no Mortal Kombat 11 eles perderam a linha, assim, eu acho. Assim, é muito incrível o bagulho que eles botaram aqui. E cabia mais, tá? A gente teve nada mais, nada menos que ele mesmo, o Exterminador do Futuro, o T-800. Assim, não é o Schwarzenegger que faz o T-800 do Mortal Kombat, mas é muito parecido. Existem poucos jogos do Exterminador do Futuro, tá? E é uma franquia muito, muito marcante. De um dos melhores filmes de ficção científica já feitos. É o Terminator 1 e o 2. É um personagem que, assim, até hoje eu lembro de jogar com ele. E, assim, é até louco de você acreditar que isso aconteceu, sabe? Muito foda o Exterminador do Futuro no Mortal. Caraca, é maneiro demais, né? Pelo amor de Deus, hein? Outro personagem que é esse aí, também é um personagem da cultura pop e tal, que é o Coringa. Só que o Coringa já tinha no Injustice, né? Vamos combinar. Beleza dele tá aqui, é legal que ele veio de outro vez. Tanto que o Scorpion e o Sub-Zero vão jogar, vão pro Injustice também. Mas esse era um que era um pouco mais previsível. Mas o Coringa, no Mortal Kombat, ele pode ser o sanguinolento do jeito que ele não pode ser no Injustice. E ainda tem uma referência legal, o Batman, no Friendship do Coringa. Ele vai dar um tiro pra matar e vem um bataranga em pé de ele. Lembrando que a gente tem o jogo aí, DC contra Mortal Kombat. Então, o Batman sabe dos caminhos pra chegar aí. Ou talvez a gente só quebre a sua TV agora. Outro também que é sensacional que tá aí é o Robocop. Ficou muito, muito perfeito, cara. Pô, galera jovem, não vai ter tanta referência. Mas é tão legal ter esse personagem que há muito tempo esquecidos, né? Teve um novo Robocop recentemente, mas aí ninguém ligou. Não foi tão bom assim também. Não que os antigos fossem bons, tá? Hoje em dia a gente acha maneiro, mas é porque na época talvez fosse. Hoje em dia, né? Mas, pô, os brucutus do cinema, estando aí no Mortal Kombat, é fantástico. Cara, outro personagem que era muito pedido também pela galera estar no Mortal Kombat é o Spawn. Um personagem aí dos quadrinhos, muito popular. Vem do inferno. Muitos poderes, muito poderoso. E ele tá aqui em toda a sua glória, né? A gente vê a caracterização dele. Tudo é muito bem. Cuidado, né? Eu gostei disso, desses personagens convidados, porque eles são muito cuidadosos em trazer o personagem da melhor maneira pros fãs apreciarem ele. E o Spawn tá nesse jogo também. O Spawn que foi o personagem que também conquistou uma galera no competitivo forte, tá? Ele veio forte e se tornou um personagem muito bom na competição dos torneios. E pra finalizar no Mortal Kombat 11, a gente teve quem? Ele mesmo. O Rambo, é. Assim, é mais um dos brucutus absurdo que tem. Quem lembra dos filmes do Rambo? O Stallone. E detalhe, é o Stallone mesmo, tá? É o Stallone ali fazendo o Rambo pra você. Você pode aí fazer suas atrocidades dos oponentes utilizando o John Rambo. Rasgar bem a galera, dar tiro, fazer bomba, é tudo. Bom, galera, e agora nós temos os próximos. No Mortal Kombat 1, já foi anunciado o primeiro Kombat Pack. Que nesse primeiro Kombat Pack já tem três personagens convidados. Personagens de outras franquias que estão aqui. E eu acho muito legal porque todo mundo queria ver o Super-Homem no Mortal Kombat. Só que nunca pôde ser feito isso. Não pode matar o Super-Homem, o Super-Homem não pode fazer gore, não sei o que. A Warner não deixa mexer no Super-Homem dessa maneira. Então eles foram atrás dos dois mais parecidos possíveis. Dizem que certamente foram inspirados no Super-Homem. E o primeiro deles é o Capitão Pátria, né? O Homelander, personagem de The Boys. The Boys, que é uma série digna de Mortal Kombat. Inclusive, Netherrealm poderia fazer um jogo de The Boys, tá? O The Boys é muito violento. Muito violento. E o Homelander é muito violento. Então ele é um personagem perfeito pra estar aqui. É um cara que tem os poderes muito similares ao Super-Homem. E tem toda a força pra fazer loucuras. Eu tô louco pra ver o gameplay e os fatalities do Homelander. O Omni-Man, que é também uma versão do Superman, digamos assim. Só que do Invincible, que é um personagem também muito poderoso. Invincible, que também é muito violento. Então tem tudo a ver. A gente vê aquele bigodão glorioso. E é a primeira vez que a gente vê o Omni-Man numa versão CGI. Muito, muito legal. E eu tô doido pra ver também o que ele vai fazer. Eu quero ver, inclusive, importante isso. Ver quais vão ser as diferenças que a gente vai fazer entre o Omni-Man e o Homelander. Porque são personagens que tem muitas similaridades. Então vamos ver como é que eles vão fazer. Tanto os golpes, quanto os fatalities e tal. Tô muito curioso pra saber como é que vai ficar. O outro personagem, que também está aqui, é ele mesmo. O Pacificador, personagem do John Cena. E o John Cena vai fazer a voz, vai interpretar o Peacemaker que tá agora no Mortal Kombat. Tô curioso pra ver como é que vão ser os golpes desse personagem. Como é que ele vai se ambientar nesse universo do Mortal Kombat também. Porque a violência tá garantida, com certeza. E até agora, esses foram os personagens anunciados. Certamente, nos próximos Kombat Packs, vão vir mais personagens convidados. E eu tô muito curioso pra saber quem serão eles, tá bom? Fala aqui embaixo qual desses personagens foi o que você mais gostou dos convidados do Mortal Kombat. Desde o 9 aí, qual que vocês gostaram mais. E do novo, quais que vocês estão aguardando mais. Muito obrigado a todos que assistiram, rapaziada. Até a próxima. Não esqueça de clicar em gostei e de se inscrever. Tchau.